Primeiro lugar de vendas em todo o Sergipe é New Music CD! Vamos lá Santa Rosa, vamos lá, vem pra cá galera, vamos, vamos! Joga a mão pra cima, eu sei, vai, vai, vai! Pra cima, foi, foi! Olha a mãozinha lá, vai dançando! Narciso, cadê? Eu quero ouvir o som do teclado aqui embaixo, hein? Esse teclado nascido! Tenho um toque, tenho toda a minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante e vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho, a cor do meu batuque, tenho um toque, tenho o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante e vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor Vamos lá, mãozinha lá em cima, santa rosa E meu coração é o quê? É vermelho, ei! De vermelho vive o coração, ei, oh! Tudo é garantido após a rosa vermelhar Joga a mão pra cima, santa rosa No curral No curral Envermelhou a paixão Envermelhou no curral A ideologia Envermelhou O povo já chega em cima da vitória Na palminha vai dançar Uhul! Uhul! Agora tá aqui, viu? Acho que é a lona, né? A cor do meu batuque, tenho o toque, tenho o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante e vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto Olha a mãozinha lá em cima, vai! E meu coração é o quê? Meu! A mãozinha lá em cima, santa rosa! De vermelho vive! É, vamos curtir Tudo é garantido, a paz da rosa vermelha Joga a mão pra cima Vermelhou no curral Vermelhou e vermelhou a paixão E vermelhou no curral Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória na mão, vai! Volta agora a guitarra! Santa Rosa! Vamos curtir, meninas e meninos Beijar na boca, dançar Vamos lá! Quero ver vocês dançarem tudo Do afro ao pagode Tudo vai rolar aqui Vamos lá! Quem? Uh! Nosso governador já é o Barreto Olha o Flavinho aí Sua loja fama Que dá palminhar com os dois Nas palminhas, minha galera Antônio Ai oi 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 oi! Oi 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 pimentão De Maré Ele bate na palma Vamos chanta rosa Oh oi 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 Eui oi 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 a Bahia, África E essa galera doce o mundo Eu moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da pared E ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate o portalinho Ele faz samba na porta do ônibus Sete, um, liberdade, alvo, escorregando aí Ela canta com a lata na cabeça Joga a mão pra cima Eu, 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 eu Ele bate na palma da mão Eu, 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 eu Ele bate na palma da mão Só museu em Sinha Galé Mano numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré E ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão Passa botando, sabe, foi em festa Muziza na cor Mas também os tambores da Bahia Santa Rosa joga a mão Lá em cima, África, Bahia Eu, 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 rebentão Eu, 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 eu Ele bate na palma da mão Samba na pé Eu, 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 eu Ele bate na palma da mão Ela canta com a ponta do pé Joga a mão pra cima Santa Rosa E ela é o Flavinho Eu moro nessa cidade Santa Rosa que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate e sai Vai dançar junto Ele vai samba na porta do ônibus Sete ou liberdade ao tempo de ler Ela dança com a lata A mãozinha lá em cima Vão a Santa Rosa, Santa Rosa Eu, 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 rebentão Agradecida a essa galera Ele bate na palma Ela dança na ponta do pé Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ele bate na palma Segura a percussão Cadê, cadê Santa Rosa? Baixa na palma da mão Tchá, tchá Cadê essa cidade que sabe dançar? De tudo rola Eu, 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 rebentão Ele bate na palma da mão Eu, 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 rebentão Obrigada, gente, que mata Ele bate na palma da mão Ela dança na ponta do pé Olha as águas! Adorei as águas Jogou sua rede Se encontrou com a beleza De vocês Dois de fevereiro Obrigada, meu amor Leve-te a perenda Para! E sendo latrinha Olandu seguirá Agora Santa Rosa Levanta a mãozinha Vamos rodar, vai! Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu Deus e querer Minha jangada vai sair Minha jangada vai sair O mar Vou trabalhar Meu Deus e querer Ai, que saudade Sei que um ano da história É ajetado E o outro A onda Vamos dançar sobre a reggae Só vai desiludir o bem Sem pé Em forma de dilúvio Externo e mar Com sequelas racistas E trancendo ideais de amor e paz Com sequelas racistas A mãozinha lá em cima Santa Rosa, Oloxu e Naê Mara, 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 mara Porca e ala Oloxu e Naê Mara, mara, mara Sobra, sobra Viaja, se vai lá Me levou lodo na sonda Que eu quero ir Viaja Segura a percussão Só mexe a percussão Na palma da mão Minha jangada vai sair Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Eu vou voltar Do mar E o peixe bom Eu vou trazer E os companheiros Também vão voltar E a Deus Agradecer Sempre por tudo Graça, graça do mar Obrigada Santa Rosa Lindos, que maravilha É tão bom ver vocês dançando Assim nossa música baiana Com tanto carinho Vamos lá Vamos lá Nosso querido governador Tato Barreto Tavinho Na palminha da mão Vim, deixo o lero, lero E vim pra cá Meu bem Aqui nessa folia Agora Paixão, que a noite Olha os paulo do Precaju Quanto tempo Desce o lero, lero E vim pra cá Meu bem Só entra aqui De paixão Calor Acandar Joga a mão pra cima Meu povo Não venha me dizer O que aconteceu Entre nós Foi chuva de verão Já diz o ditado Que em Galatão Eu não vou resistir Você nasceu Pra mim Não Venha me dizer O que aconteceu Entre nós Foi chuva de verão Já diz o ditado Que em Galatão Siste, meninos Olha o beijo na boca Viu? Tá cheio de gatinha Embaixo, hein? Oh, mexe Meu papão do pecado Coração Cama a morte Se achas que amar não vale a pena Se entrega a minha pequena Vou lhe mostrar Oh, mexe Que quente, lindo, hein? Cama a morte Se achas Bora, meninos Cadê o beijo na boca aí? Procura uma gatinha E deixa o lero, lero E vem pra cá, meu bem Aqui nessa folia Só entra aqui em mim Paixão, calor, sedução Aguardar, sentir emoção Deixa o lero, lero E vem pra cá, meu bem Toda paixão, calor Vamos lá, Santa Rosa Lá em cima, vamos lá Oh, balança a coqueira E a corvo Oh, sacode a roqueira E vem Oh, balança a coqueira E a corvo Oh, sacode a roqueira E vem Oh, balança a coqueira E a corvo Oh, sacode a roqueira E a corvo Oh, sacode a roqueira E vem Olha a mãozinha, galera Oh, mexe Vamos abartir É romântico, é romântico Segura a percussão Agora na palma, Santa Rosa Vamos lá, meninos e meninos E deixa o lero, lero E vem pra cá, meu bem Deixa de lero, lero Tem um bocado de gente linda aí, viu Paixão Vai cantar, sentir emoção Deixa o lero, lero E vem pra cá, meu bem Só entra quem tem Paixão, calor Joga a mão pra cima Santa Rosa é festa Oh, balança a coqueira E vem pra cá, meu bem Sacode a roqueira E vem pra cá Galera, saia lá No freca, juro, papagaio Balança a coqueira E vem pra cá Balança a coqueira E vem pra cá Balança a coqueira Sacode, sacode E vem pra cá Galera, que saudade Papagaios Boco papagaios Pra caju Tem gente que não era nem nascida Olha lá, as menininhas Não é, essas aí Eram pequenininhas ainda Agora estão as moçonas lindas Joga a mão lá em cima Pra gente lembrar Os teclados Tarcísio Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção do ar Agora solta a voz comigo Vai sacudir Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção É muita emoção No ar Da lição da rosa Simbora! Uhul! Uhul! Vai sacudir Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção No ar Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção É muita emoção do ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir Não vou deixar você fugir Não! Amor! Eu vou, eu vou! Eu preciso fugir Eu vou, 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 eu vou! Vai sacudir África, Bahia, Santa Rosa junto Explode coração, é muita emoção do ar A essa sinfonia Os tambores e rapi que se lançar A magia desse dia de festa É pra levantar poeira Solte o corpo agora, hein? Fica parado de morrer Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção do ar Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção do ar Bate na palma da mão, galera, vai tchau, tchau Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Obre mão de tudo pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Não vou não Amor, eu vou te acompanhar Preciso de você Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção do ar Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção do ar Nossa, a gente já lembrando aqui Logo Papagaios Para os mais novinhos e novinhas Que não conhecem, não eram nem nascidos na época, sabe? Vamos lá Vamos devagarzinho pra gente Agora a gente dança juntinho Aí fica mais gostoso Arrancha seu parceiro pra dançar juntinho Meu desejo é poder te amar Se te vim, te fratar se olhando Como o vento e a brisa do mar E sorrir Precisa não tem mais lugar E o lugar que tem é pra te ver feliz É um aoê, eê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um aoê, eê Encontrar você Pra poder fazer Um dedinho em mim Todo canto que eu deleito Todo canto que eu deleito Vem da estrela do teu céu E o defeito do meu jeito Foi ser favo Minha alma informou zuro E saí dançando Bem gostosinho Que legal, vai É um aoê, eê É um aoê, eê É um aoê, eê Arrancha o seu parceiro E dança a gola de Todo canto que eu deleito Vem da estrela do teu céu O defeito do meu jeito Foi ser favo Minha alma é corbossura Ensinar o santo amor É um aoê, eê É um aoê, eê É um aoê, eê É um aoê, eê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um aoê, eê Encontrar você Pra poder fazer Um aoê, eê É um aoê, eê Encontrar você Pra poder fazer Um dedinho Um dedinho Um carinho É um aoê, eê Encontrar você Pra poder fazer Joga Flavinho! Joga Flavinho! Grande Santa Rosa Na palma da pô! Opa! Trio Elétrico Os Paulo E amanhã E amanhã tem mais festa Esse amor Esse amor Oi, ai, oi, oi, oi Esse amor Ai, 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 ai Esse amor Esse amor Ai, oi, oi, oi Esse amor E chora Chora, chora baixinho, no meu ouvidinho, pra ninguém ouvir E tá, depois fica calado, igual o pecado que quer resistir E eu sou de cor, você me abraçou, e eu sou de cor, você me amou E eu sou de cor, eu sou de cor, eu sou de cor, eu sou de cor Peguei uma guitarra Deixa eu de cor, vamos que vamos África, Bahia, Santa Rosa Flavinho, fama, sua nova loja de perfume, viu? Quem tem o amor, meninas, quem tem o amor que tá longe? Tá lá em Aracaju, tá em Salvador, tá em Itabaiana, tá onde esse amor? Tá aqui mesmo, cadê ele? Tá em casa dormindo Vocês tão procurando, meninas, um amor? Não, né? Tão lindas Tá cheio de gatinho aí embaixo, tá não? Tá não? Amor de longe, benzinho É favor não me querer Benzinho Dinheiro eu não tenho Benzinho Mas carinho eu sei fazer Até de longe Benzinho É favor não me querer Benzinho Dinheiro eu não tenho Benzinho Mas carinho eu sei fazer Até Demais Vamos fazer carinho Vamos sambar Vamos, Amirio Vamos, Amirio Vamos, Amirio Vamos, Amirio Vamos, Amirio Fui de viagem Passei em barreiras Fui de viagem Passei em barreiras Avisa meus companheiros Se eu me mandarei sair Ainda levei em tristezas E a volta eu trouxe alegria Passei pela quixabeira Manuel E até hoje eu corria E tu não faz Um passarinho Que é um beijaninho Que é voo Voo, voo, voo Voo Mas eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Tu não faz Um passarinho Que é um beijaninho Que é voo Voo, voo Voo, meu passarinho Mas eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Alô, meu santo amado Eu quis lhe conhecer Eu quis lhe conhecer Samba santamarense Pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu santo amado Eu quis lhe conhecer Eu quis lhe conhecer Samba santamarense Olha a mãozinha lá em cima Pra gente sambar Vamos lá E tu não faz E tu não faz Como um passarinho Que é voo Voo, voo, voo Mas eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Samba santamarense E tu não faz Como um passarinho Que é voo Voo, voo, voo Voo, voo Mas eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Quem faz samba aí, meninas? Quero ver a galera samba Vamos lá Sabe dançar forró Sabe dançar rocha Sabe sambar Joga santa rosa E tu não faz Como um passarinho Que é voo Voo, voo, voo Mas eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Tu não faz Como um passarinho Que é voo E a voo Voo, voo, voo Mas eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Sem o seu amor Samba meninas lindas Samba meninos Requebra aí Voça Flavinho Requebra aí Miquinho Olha o trigo Olha o trigo Olha o trigo Grande as falas Mais uma vez Quero parabenizar aqui A FM Santa Rosa 106.3 Pelo seu aniversário Vamos meninas Agora sim Essas meninas conhecem As meninas mais novinhas Os meninos novinhos Mostra tudo o charme Música Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você Na coreografia Já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você Eu quero ver você Na coreografia Se você quiser Vai dançar lá gatinho Vai no balanço Pode dançar juntinho também Se você quiser Vai dançar juntinho também Vai no balanço Vem dançando Vai dançar juntinho Cadê lá embaixo 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 Vem pra para trás O tempo Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Na canta galinha A dança é essa A dança boa Enche no cinho Não fica dor A de de filha Lá na capoa Vai tocar É linda Se você olha Eu adorei Essas danças Viu Dançar no ar Se você quiser Vai dançar lá gatinho Lagadinho Balanço Do vento Dançando Gostosinho Lagadinho Se você quiser Vai dançar lá gatinho Lagadinho Balanço Do vento Dançando Gostosinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dançar o lagadinho Vem, vem, vem Dançar o lagadinho Vem, vem, vem Dançar o lagadinho Olha lá gatinho Oh, oh 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 Eu já falei pra você Deixa de marizinha Eu quero ver você na coreografia Já falei pra você Deixa de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser vai dançar com a mãe Vai dançar Vai dançar Vai dançar Se você quiser vai dançar 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 Até eu tava aqui dançando Não acabou não, hein? Continua dançando Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Olha a mãozinha A mão na cabeça A mão na cintura Com a mão na cabeça, a mão na cintura E vai dançando, dançando dançando, 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 dançando como se fosse o mar, eu deixo me levar, o ritmo me go, vem do abedonha, não para de bailar, usa essa vibração, usa sensualidade na batida da dançando, 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 dançando Como se fosse o mar Vem do abdômen, não para se vai lá Usa sensual e morte na batida Tá cantando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Eu vi um monte de Shakira aí embaixo, viu? A Shakira ali. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei de África, Bahia, Santa Rosa. Alô, Mipi, um beijo, meu amor. Bem pertinho da entrada do gueto, um terreirozinho do Arqueto. Mãe, Mayamba, que comanda o centro do Noxum, dançou nossos cobrinhos. Lá em cima nos dá marineiros, marinha da pipoca e a joelha em janeiro do dia. Joga a mãozinha lá em cima, é mesmo, dá pra ser dançado pra dar. O que? Tanda, luta, vai, banda. Bora, galera! Tanda, luta, luta e pôr o toque. Tanda, luta, vai, banda. O que? Tanda, luta, vai, banda. O que? O que? Tanda, luta, 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 luta. Tanda, luta, vai, banda. Tanda, luta, luta, luta. Tanda, luta, 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 luta. Tanda, luta, luta, luta. Tocqueira, palminha, tchau, tchau. Tanda, luta, Paranaveira da Cachoeira. Danda, lunda, faz água fresca Florear que lê coqueia Danda, lunda, vai, banda coqueia Danda, lunda, vai, banda coqueia Coqueia Bem pertinho na entrada do que Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, Mayamba, que comanda o centro Doce, doce, doce Lá em cima do trabalho inteiro Marinha, da pipoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Nasce o dono do terreiro Olha a mãozinha lá em cima, coqueia Vai lá, vai Danda, lunda, vai, banda coqueia 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 Baste na palminha da mão aí Segura a percussão Já, já Quero ver a galera de Santa Rosa Baste na palminha, vai Danda, lunda, para na beira Linda, cachoeira Mais água fresca Foi a que lê qualquer hora A água se mora Danda, lunda, vai, banda coqueia Vai lá, vai Danda, lunda, vai, banda coqueia Banda-lunda vai, banda coqueia Banda-lunda vai, banda coqueia Banda-lunda vai, banda coqueia Africa, Bahia, Santa Rosa Vim abraçando pela mata escura Num bate-fora ouvir essa canção Vim aposando você sair da aldeia Para chamar a oreja dessa nação Um balanço do mar, eu vim Um balanço do mar, eu vou E aí, que isso que vovó me ensinou Eu vou cantar para chamar o seu amor Chegue mais, chegue mais Tô pé, tô pé de marangá Marangolê, tô pé, tô pé de marangá Marangolê, tô pé, tô pé de marangá Marangolê, tô pé de marangá Vim abraçando pela mata escura Vim abraçando pela mata escura Num bate-fora ouvir essa canção Vim aposando poder sair da aldeia Para chamar a oreja dessa nação O balanço do mar, o balanço do mar E aí, que isso que vovó me ensinou Eu vou cantar para chamar o seu amor Chegue mais, chegue mais Tô pé, tô pé de marangá Marangolê, tô pé de marangá Marangolê, tô pé, 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 tô pé de marangá Marangolê, tô pé Ai, Niquinho Esse cavaleiro do mundo Na palminha da mão, Santa Rosa Tchau, 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 tchau Quem é o cavaleiro? Minha Anjaluanda Ela só se sentava Seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro? Minha Anjaluanda A mãozinha lá em cima Vamos lá, Santa Rosa Tonté, Tonté de Marangá Tonté, Tonté de Marangá Tonté, Tonté de Marangá Marangoleira Marangoleira Tonté, Tonté de Marangá Marangoleira Marangoleira Tonté de Marangá Uhul! Uhul! Vem que é Flavinho Esse é meu brother, amigo Marangoleira Marangoleira É tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química A nossa química é teu O nosso amor Se tem alguém que lhe quer bem Esse alguém sou eu Colar teu corpo junto ao meu Ser personagem do prazer Não simplesmente ter alguém na sua vida Vem cá Vem cá, pode chegar Deixa de me ver Soltou, 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 sei Vem cá, pode chegar Deixa de me ver Tudo meu Circulou, essa é da roda Circulou, 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 circulou Tão maravilhoso o nosso amor Esse amor Circulou, 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 circulou Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu E esse amor aconteceu Se tem alguém que lhe quer bem Esse alguém sou eu Colar teu corpo junto ao meu Ser personagem do prazer Simplesmente ter alguém na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de me ver Soltou, do céu, do céu Vem cá, pode chegar Soltou, do céu Vamos correr, vamos correr Vamos correr com a lua Perceber que ela corre Corre, corre E é fácil converter Que ela deve nos guiar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Soltou, do céu, do céu Vem cá, pode chegar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Soltou, do céu, do céu Circulando Circulou, 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 circulou Tão maravilhoso o nosso amor Esse amor É tão maravilhoso o nosso amor Esse amor Ciculou, circulou, circulou, circulou Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, circulou, circulou Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, circulou O que eu quiser? Ele tem que ver o que ele quer. Diga, meus amores. Daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa aqui pra cantar, viu? Ele é daqui de Santa Rosa, é? Como é o nome dele? William Benner, filho da rádio, é? Ele vai cantar daqui a pouco, peraí, peraí, William, peraí, calma aí, William, já vem todo preparado pra isso, menino. Aqui, William, as meninas, já tem até fã-clube, ó. Você já tem fã-clube ali, as meninas, ó. E cadê o microfone dele que ele vai cantar comigo? Vai cantar o quê, William? Você quer cantar o quê? Ah, ele quer cantar a música de Saulo. Vamos botar o tom pra ele, então, gente, porque o meu tom é mais alto, né? Vou botar aquele que quer cantar uma música de Saulo. Não é isso, né, William? Saulo, nosso amigo. Cadê o microfone do menino? Ele aí. Deixa o seu microfone aqui, meu amor, vê se tá ouvindo sua voz legal. Tá ouvindo sua voz? Tá ouvindo sua voz aí? Aumenta quem tá ouvindo, não. Fale, fale. Oi, ação. E agora, aí. Cadê as palmas dele, galera? Talento de Santa Rosa aqui, viu? Vou botar essa galera toda pra cantar aqui daqui a pouco, viu? Bota no tom dele. Fique à vontade, eu vou fazer vocal pra você. Diminui dois tons. Dois, tem certeza? É mesmo? Ele disse que é. Deixa no tom original, então. Ah, no tom original, né? Ele disse que vai. Vai, bota o tom original. Eu te ajudo, eu te ajudo, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, meninos. Bebem na cabeça. Sábado, Bahia. Uhul! É vitório africano. Baiano sou eu. É você, somos nós. Uma voz, um tambor. Uhul, gente. Cê não tá vendo? Que a gente é nordense. Vai fazer o público, né? Sai daí, Batucatu, que fui seu mestre. Capoeira. Se plante, lá vem raceira. Pé de ladeira. Preciso da fé. Dozinho do confio. Pra mim e pra você, estranói. Chinelo de couro, um abato, uma benção. Cinquenta centavos de som. Salvador, Salvador, meu amor, minha raiz. Ditando bem, ditando a fé. O canto, o canto é o pé. Apicaiô, Salvador, meu amor, minha raiz. Ditando bem, ditando a fé. O canto, o canto é o pé. Salvador. Bahia, território africano. Bahia, não sou eu. É você, somos nós. Uma voz, um tambor. Ui, gente. Se tu tá vendo? Que a gente é nordense. Capa da peste. Sai daí, Batucatu. Que fui seu mestre. E capoeira. Se plante, lá vem raceira. Pé de ladeira. Preciso da fé. Dozinho do confio. Pra mim e pra vocês, pra nós. Tinelos de cor, o alvaro a tua bênção. Vai pra sua galera, vai. Salvador, meu amor, minha raiz. Ditando bem, ditando a fé. O canto, o canto é o pé. Apicaiô, Salvador, meu amor, minha raiz. De tanto bem, ditando a fé. O canto, o canto é o pé. Quero agradecer a 106 FM. Joga, turma. Que lindo, ô, beijo. Peraí que a gente vai. Tá vindo. Cadê as palmas nele? Cadê? Ele gostou. Ele quer cantar mais uma, sabia, gente? Agora ele quer cantar. Mas circulou, eu acabei de cantar. Circulou. Não quer outra, não? Ele quer circulou. Tem outro reggae. Mas o quê? Pergunta aos meninos ali, ó. Joga e dúvida, pergunta ali. Depois eu quero ver se alguém canta uma música comigo aqui. Não sei bem, mas me pediram pra cantar. Deixa eu ver como é que é mesmo. É? Não sabe não, é? Qual é? Peraí, dá uma força pro menino daqui. Ele é daqui de Santa Rosa. Artista, cantor. Que música é que você tá cantando? Original. Mábio, vá! Circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. É tão maravilhoso o nosso amor. Circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. É tão maravilhoso o nosso amor. A nossa química bateu. O nosso amor aconteceu. Se quer alguém que te quer ver. Esse alguém sou eu. Pola meu corpo com o seu. Se personagem de prazer. Vou simplesmente ser alguém. Na sua vida. Vem cá, pode chegar. Deixa de vencer. Solta do seu, todo o seu. Vem cá, pode chegar. Deixa de vencer. Solta do seu. Ciculou, circulou, circulou, circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. É tão maravilhoso o nosso amor. Esse amor. Ciculou, circulou, circulou, circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. É tão maravilhoso o nosso amor. A nossa química bateu. O nosso amor aconteceu. Se tem alguém que te quer ver. Esse alguém sou eu. Pola meu corpo com o seu. Se personagem de prazer. Ou simplesmente ser alguém. Pola Santa Rosa. Vem cá, pode chegar. Deixa de vencer. Solta do seu, todo o seu. Vem cá, pode chegar. Deixa de vencer. Solta do seu. Vamos correr com a lua. E perceber que ela corre com você. Não usa nada a perceber. E ela pode nos guiar. Vem cá, pode chegar. Deixa de vencer. Solta do seu, todo o seu. Maruil. Vem cá, pode chegar. Deixa de vencer. Solta do seu. É tão maravilhoso o nosso amor. É tão maravilhoso o nosso amor. Círculo, círculo, círculo. Para o Ivo. Círculo. É tão maravilhoso o nosso amor. É tão maravilhoso o nosso amor. Círculo, círculo. Queria agradecer a C6FM. Esse é o Ivo Benner, gente. Viu? Ivo Benner. Ivo arrasou. Cadê as palmas dele? Cadê as palmas dele aqui de Santa Rosa? Talento, Ivo. Valeu, viu? Beleza. Ainda do Axé, Márcio Freire. Sucesso pra você na sua carreira. Viu? Tem talento, né? Tem voz. Canta bem, Ivo. Arrasou. E já tem até um fã clube ali, ó. Tem um fã clube todo dele ali. Não é gracinha? Deus lhe proteja, meu amor. Sucesso, viu? Sonhe e vai fundo nos seus sonhos. Tem que acreditar, né, galera? Tem que ter um gás, uma vontade. Vai pra frente. Vamos pra frente, então, né, Niquinho? Ah, adrenalina. Isso aí. Me emocionei com o vento. Vamos lá, vai! Pula, dança, treme em as cadeiras. Que beleza! Solta a adrenalina que se tem. Pula, dança, treme em as cadeiras. Que beleza! Solta a adrenalina que se tem. Eu tô todo, eu sei, tá, tá. No seu swing, vou até a festa acabar. Eu tô todo, eu sei, tá, tá. Também é no swing, até a festa acabar. E a tristeza. Hoje venço do gozaço, pulo, danço e me amarro. Esse cheiro que eu sinto é de amor. Tudo é festa. É bom demais. Me entreguei. Ninguém segura mais. Tudo é festa. É bom demais. Me entreguei. Vamos subir, que é leve, por favor. Pula, dança, treme em as cadeiras. Que beleza! Solta a adrenalina. Não deixe em pressa. Vamos subir, que é leve em as cadeiras. Solta a adrenalina. Eu tô todo, eu sei, tá, tá. No seu swing, eu vou até a festa acabar. Eu tô todo, eu sei, tá, tá. Também é no swing, até a festa acabar. E a tristeza. Hoje venço do gozaço, pulo, danço e me amarro. Esse cheiro que eu sinto, esse amor. Tudo é festa. É bom demais. Me entreguei. Ninguém segura mais. Tudo é festa. É bom demais. Me entreguei. Ninguém segura mais. Se curar, dança, treme em as cadeiras. Que beleza! Solta a adrenalina. Se tem, não deixe em pressa. Tudo é a adrenalina. Se tem, não deixe em pressa. Solta a adrenalina. Se tem, eu tô todo, eu sei, tá, tá. Também é no swing. Eu vou até a festa acabar. Eu tô todo, eu sei, tá, tá. Também é no swing. A festa acabar. Santa Rosa. Aí, mandar um alô mais uma vez a Santa Rosa FM. Nosso governador Jaxo Barreto. Organização Flavinho. E vamos embora pra frente. Sim, nosso patrocínio. Banese Corretora. Calibanese. Banese Corretora. Sabe, 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 sabe. Desfrutado é a energia do calor que vem da rua. Sabe, sabe. Desfrutado é a energia do calor que vem da rua. Me beija Me leva pra frente E entra rolando Pra frente, frente, pra frente, pra frente Nessa vida vai Pra frente, pra frente, frente, pra frente A nossa vida vai Como um mundo figurino Pra frente, pra frente, pra frente Que a nossa vida vai Pra frente, frente A nossa vida vai Como manda um figurino Tripulante na nave ambulante Com destino uma felicidade Quem sabe, quem sabe, quem sabe, sabe Desfrutar da tonelinha No calor que vem da rua Quem sabe, quem sabe, quem sabe Desfrutar do calor que vem da rua E beijar E levar a mão lançando a roupa Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Como manda um figurino Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Como manda um figurino Quero ver essa galera linda aqui Fazendo um carnaval e santa roda Me beija Me leva a santa roda e me deixa mais Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, a nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, agora eu quero ver essa galera da palminha vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, a nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, é pra frente que se unei Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente, pra frente, frente, pra frente A nossa vida vai Como um mundo figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Como um mundo figurino É a, é a, é a Massa, ó, vou fazer um som que me pediram É uma rocha, né, vou fazer uma rocha aqui de Pablo que me pediram Depois, é mais antigo isso Depois eu vou chamar uma figura pra cantar aqui com vocês Duas músicas, que eu não sei se vocês conhecem Ele tá ali porque, na verdade quem ia cantar era eu, mas eu não sei a letra Então ele vai cantar e eu vou fazer o vocal pra ele Não, mas não é agora não, primeiro a Vamos fazer uma, depois mais duas E ele vem aqui, vou fazer vocal pra ele Vamos meninos Sou eu primeiro, calma Eu ainda não sei o que é isso Estou indo embora Você foi o culpado desse amor Você que detonou a minha vida Meu coração me fez chorar E me deixou do medo sem saída Estou indo embora agora Quando meu coração me fez chorar Porque homem não chora Estou indo embora agora Porque homem não chora Você foi o culpado desse amor 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 Porque homem não chora Estou indo embora agora Mas eu estou fora Porque homem chora Mais um, vem, agora eu vou chamar o meu cantor aqui Pra cantar mais dois Arrocha pra vocês Eu gostei, as meninas dançaram, senti firmeza Cadê? Dançaram coladinho Peraí, é só um minutinho que ele foi Ele tá ali vendo o tom Na verdade é Dan Aumenta o sonho Aumenta o sonho Olha aqui Dan Vocalista de Wesley Safadão Semana Tociso Era, né? Foi posto pra fora E agora tá fazendo percussão na Bahia Mas ele joga duro Todo mundo vai cantar, né? Isso virá Já tem dois dias Que sabe o que? Tô bebendo o que eu jamais bebi Eu vou falar o que eu nunca falei Joga então! E a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi Tava lá na nossa vida Ele faz tudo, hein? Eu sosseguei O derrota os meus planos Eu sosseguei Eu achei Quem sabe o que? Em você Se quer cinema É Carte de balada Já tem seu parceiro Vou ficar de casa Bando de ter Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora são uns dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Simbora Simbora Deu me bater Simbora Simbora E eu vacina E eu vacina E eu vacina Não era essa música não Mas a doce E eu sosseguei Ontem foi A despedida Na balada Nessa vida De solteiro E eu sosseguei E eu sosseguei O derrota os meus planos O que estou procurando Mas eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra perder Carte de balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje E eu sou um homem De uma só mulher Simbora 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 Eu sou pra perder Quer carte de balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Que eu sou um homem De uma só mulher Vai Vai Chega do céu A rocha Segura É hoje É hoje Baixinho Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente A igreja A matriz Por isso Todo mundo Passa E quem nunca Passou Vai passar Já tô dizendo Meus amigos Calma Que eu já vou Virar Já virei E me apaixonei Perdida Perdida a mente O que eu sei É que daqui pra frente Quem sou? Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva de arroz Já contei, meu amigo Obrigado, meu filho Obrigado, Dan Palmas para Dan Ex-vocalista De Ué, safadão Aí foi exposto pra fora Ó, eu quero mandar um alô aqui Ó, aniversariante Rosa Maria E Maria Rosa Parabéns, meninas Também ao Ed Parabéns, hein Quem mais está fazendo Aniversário aí Parabéns Todo axé Pra vocês Pra vim Diz que é aniversário Todo dia Pra vim fazer aniversário Não, você já foi Ele foi Não, já foi embora Nosso governador Já desbarreu E agora vamos voltar Pra realidade, né Porque Eu pedi pra ele cantar Duas músicas diferentes Aí ele me veio com essa Foi limado Limado Vamos embora Não Tinha arriscado essa música A produtora deixou Isso aí Vamos embora Vamos voltar Vamos voltar pra Bahia Vamos embora Vamos se livrou, viu Se eu ouvisse o tom Se eu ouvisse o tom Seria legal, né Eu falei Vamos embora Agora meu povo Agora meu povo Não se afaste o meu povo Vejo a vida Vejo a vida infinita Do universo Predominante Esquema mitológico A êxodo Espírito original A êxodo Não é nenhum novo Código A imensão Nem onde ele sabe O que aconteceu Nem onde ele sabe O que aconteceu Onde a ordem O submissão Do ouro seu Na realidade Imagina E a profeia O código de guerra E no dia E o síris Procamos o matrimônio Com o índice E no set Virado O assassino E imperado O ouro Levando a mão De a riqueza Do pai Olha a mozinha Lá em cima Que visados Vai ficar bem O cacamou Esse sé A carne A dor Esse sé Eu falei para o Ê Para o Sul do raivetão Batendo na palma da mão Camulô do pelourinho E mara, 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 maravilha Ê Egito, Egito, Ê Mara, 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 maravilha Ê É, Egito Mara, mara, maravilha É, Egito Para o Para o Para o Para o Para o Para o Ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele é jipo Ele, ele Ele é de boa, ele é de boa Cidade relacente, cidade relacente Cidade relacente, cidade relacente E ele, 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 ele é de boa Ele é de boa, ele é de boa Ele, ele, ele É Legiô, é Legiô, cidade que eu não sente É Legiô, é Legiô, cidade que eu não sente É Legiô, cidade que eu não sente Que brilha é esse negro Me diz que é o da paz Me diz que é o da amor Me diz que eu quero saber Que brilha é esse negro Me diz que é o da paz E esse brilho negro É o brilho É o brilho do amor É a bolsa do ILEAE 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 Tira, 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 tira Tira, 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 tira E o levo da zentola Que dá liberdade Liberdade de ver Tira, 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 tira Tira o negro das suas alas Tira, 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 tira Tira o negro Que dá liberdade Liberdade de ver ILEAE 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 Que leal, que leal Dança que eu quero ver Dança que eu quero ver Dança que eu quero ver Briga, Bahia Dança Dança que eu Fecha a porta Tá com o São Ramon, hein, dê Dança Bahia Dança Santa Roda Massa Vamos dar a volta no mundo O som da minha amiga de coração Alô Benas, a banda Mel Alô Benas, que desce aqui, né, Flavinha? Roda a mão pra cima Jogando, jogando Vou dar a volta no mundo Eu vou ver o mundo girar Porque eu só saio daqui Quando o coral Deco passar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo girar Porque eu só saio daqui Quando o coral Deco passar Essa visão do mundo Permanece ainda Não modificou O que não se comenta O que a razão alenta O que não se cantou Que leal Coisa nos motivar E dentro da ciência Só com paciência Joga a mão pra cima Vou dar a volta no mundo Eu vou ver o mundo girar Eu só saio daqui Quando o coral Deco passar E eu vou Vou dar a volta no mundo Eu vou Eu vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui Quando o coral Deco passar O negro não desiste Ele só persiste E sobrevive Pela sua história E dentro da memória Isso me faz crescer Ele é a erva E toda sua crença A me motivar E dentro da ciência Só com paciência Joga a mão pra cima Vou dar a volta no mundo Eu vou Ver o mundo girar Eu só saio daqui Quando o coral Panece corretora Quando a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo girar Eu só saio daqui Quando o coral Diga lá vai E diga Sou negão Sou negão Sou negão Sim, 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 sim Negão Sou negão Sou negão Sou negão Sim, 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 sim Joga a mãozinha lá em cima, galera Vai, vai Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eterno, Doutor e Osmar E na Avenida Sete Da paz eu sou Tiet Da barra ao farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou atrás do trio elétrico Vou dançar ao negro toque do ator Curtindo minha bailidade na cor Oi, 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 oi Eu queria que eu Essa bandazinha fosse eternal E o sóbiozinho vai se aguentar E viver em Serra só Vamos pesquisar Santa Rola E ainda tem festa Já pintou verão, calor no coração Ainda tem mais festa Santa Rosa, nosso querido governador Jackson Barreto, Flavinho E na Avenida Sete Da paz eu sou Tiet Da barra ao farol a brilhar Carnaval Maravilha Joga a mãozinha lá em cima, galera, vai Meu amor Eu vou atrás do trio elétrico Eu vou dançar ao negro toque Curtindo minha bailidade na cor Oi, 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 oi Eu queria que essa bandazinha fosse eterna Quem sabe um dia após Que viver será só festejar Eu, oi, 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 Mauricinho do Arrocha daqui a pouquinho o Mauricinho do Arrocha vai arrebentar pra vocês, e ainda tem festa, né, amanhã pela manhã ou pela tarde, Flavinho ainda tem festa, de manhã, de tarde a festa não termina nunca não, a festa ainda tem até 4 da manhã até amanhã ainda tem festa não vai terminar não quero mandar um alô nosso patrocínio, Banese, corretora mais uma vez, parabenizar Santa Rosa FM, nosso governador Jackson Barreto, organização de Flavinho, um beijo muito especial a esse trio maravilhoso Ospaul, grandão Ospaulão maravilha e meus amigos todos presentes aqui, um beijo grande a essa turma que me acompanha, alô Juninho, essa galera maravilhosa, tanto tempo comigo vamos lá, vamos vamos embora música da minha amiga Ivete Sangalo quando eu tava na Banda Eva beijão a Ju Copos que mandou Copos aqui com meu nome, um monte de copos vou levar pra Salvador pra todo mundo vai mil músicos CD gravando todo o nosso show gravando tudo o que rola aqui nosso Paulão vamos embora tô esperando o que foi? o que foi? bora! peraí, peraí meu amor olha só hoje o sol não apareceu é pra seguir o repertório e elas me tá vendo quem puxou essa música? não Banda Eva e Vete Sangalo que é embora vai veja bem meu amor o final da odisséia e a peste seu anão e você será jogando lá minha pequena Eva o nosso amor na última estona além do infinito eu vou voar sozinho e voando em alto Eva me abraça belo espaço no instante me torna do teu corpo e me dá a força pra viver na palminha e meu amor já já olha só hoje o sol não apareceu é o fim da aventura humana na terra meu planeta Deus fugiremos nós dois na casa de Noé veja bem meu amor o final da odisséia terrestre jogando a mãozinha lá em cima como a Santa Rosa vai, vai minha pequena Eva Eva o nosso amor na última astronauta além do infinito eu vou voar sozinho com você e voando em alto Eva me abraça pelo espaço de um instante Eva me toma do seu corpo e me dá a força pra viver pelo espaço distante afinal não há nada mais que o zonzo pra gente voar sobre o rio dele no batagascar e toda terra reduzida a nada a nada mais minha vida é um flash de controles e os botões antiatômicos veja bem meu amor o final da odisséia até se sou Adão e você será minha amiguinha na Eva nosso amor na última astronauta além do infinito eu vou voar sozinho e voando em alto me abraça no espaço de um instante me toma do seu corpo e me dá a força pra viver minha pequena Eva o nosso amor na última astronauta além do infinito eu vou voar sozinho e voando em alto Eva valeu galera um beijo grande pra vocês minha pequena é é é é Eva valeu galera oi quem me chamou vamos embora valeu né a gente tá se despedindo de vocês e o Mauricinho do Arrocha não é isso pelo amor de Deus não falei o nome errado dele não né vai né eu tô falando o nome errado dele é isso vai fazer vai terminar o som pra você você ali que tava afim que faça o som daqui a pouquinho ele vem fazer pra vocês vai arrasar aqui viu um beijo muito grande Santa Rosa obrigada viu um beijo carinhoso a gente tá se despedindo vai tocar mais algumas musiquinhas e vamos embora agradecendo de coração toda a ché pra vocês um beijo muito especial no coração de todos que Deus proteja vocês nessa festa linda de Santa Rosa Tô esperando a inauguração da nossa rodovia sim inauguração da promessa promessa não terminei no final a gente fala promessa é promessa é promessa é promessa vamos lá valeu galera um beijo grande mais uma vez avisa lá que eu vou chegar mais tarde vou me juntar o alô do que é alegria é denominado de votão o estampido é com os quatro cantos do mundo em menos de minutos e de segundos essa gente é quem me diz é quem me dança gringos se afinavam na folia deuses igualando a todo encanto da tempo os atapantes dos tambores gratificam quem fica não pensa em voltar afeição à primeira vista o beijo é batom olha a mãozinha do reggae galera vai avisa lá avisa lá avisa lá avisa lá que eu vou avisa lá 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 que eu vou Santa Rosa FM parabéns 106.3 Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao Alodum É denominado de vulcão O estampido ecoou os quatro cantos do mundo Em menos de minuto e de segundo Essa gente que me dizem que me dança Gringos se afinaram na folia Dozes igualando a todo encanto Rata, plantes, os tambores gracificam Quem fica não pensa em voltar Afeição na primeira vista E o beijo é batom e não vai Olha a mãozinha direita e esquerda Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu vou Avisa lá Avisa lá que eu vou Avisa lá Avisa lá que eu vou E que louco te amo E que louco te amo Estou perdida de amor Estou perdida de amor Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar E foi no beijo que a maurena me deu Foi no beijo que a maurena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que a maurena me deu Menina bacana que rola na cama me namora Errou também Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louca de amor Vem me namora, girl Estou perdida de amor Vem me namora, girl É mamãe, e mamãe, e mamãe Que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu O abraço que a morena me deu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, querido Estou perdido de amor, vem me namorar, querido Valeu Santa Rosa, a gente se vê, hein? Eu volto aqui, ô Mimi Beijo no seu coração, Mimi Edson Beijo grande, galera Obrigado pelo carinho, viu? Obrigada Obrigada, galera Obrigada, Flavinho Mais uma vez Manese Pois, ô Jackson Barreto Muito bem você chegou Acabou Minha sorte Se hoje sou feliz Agradeço-a Esse amor é verdadeiro Obrigada, Flavinho Eu te dou o meu carinho Valor E desejo eternamente Meninos Valeu, toda banda Com a lua e o sol Com a lua e o sol Eu adoro amar você Não dá mais nada melhor Você dança Sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer Sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar Vou te abraçar E aquecer Com o seu calor Meu bem você chegou Se completam Fala, Santa Rosa Eu adoro Eu adoro amar você Você dança Sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar Vou te abraçar Te beijar Te beijar Preciso desse amor E quando E quando Essa é a primeira sofrência Da Bahia Eu quero te beijar Abraçar Obrigada, meu amor Quando anoitecer Confessar Que eu amo você Você chegou Com tanta uma marca e vazia Entregou teu amor Com carinho E o seu amor É uma lua de mel Ilumina o meu céu estrelado Minha doce audição Confesso Eu não estava assim Não preparada Travei todo esse amor Com meus amigos Querido, beijo grande Alô, Júlio Freire Alô, Júlio Freire A do Santa Rosa FM Um beijo lá em cima Eu quero te beijar, abraçar, preciso desse amor Quando anoitecer, conversar, eu amo você Eu quero te beijar, preciso desse amor Quando anoitecer, conversar, fala mim Obrigada Santa Rosa, um beijo no coração Deus crotei a todos os meninos e meninas Deus crotei a todos, velho Valeu meninos Beijo, axé 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 Axé